Está sentindo dor nas juntas dos dedos? Quando se fala em artrite, é comum pensar naquelas dores no joelho, no quadril, que costuma atingir muita gente. Mas essa dor também pode se manifestar inicialmente nas mãos. O resultado é um forte desconforto e às vezes até a perda de mobilidade, problemas que se resolve achando o tratamento adequado, certo para cada caso. A castilagem é um tecido que fica entre os ossos para que eles não entrem em artrito direto. E quando ele inflama, instala-se a tão conhecida artrite reumatoide. Os sintomas podem ser a dor, o aumento do volume das articulações, que no caso é um inchaço. É algo que é chamado de rigidez matinal, quando a mão acorda dura e demora a se movimentar de uma maneira normal. Então, esses são aí alguns dos sintomas iniciais para a artrite nas mãos. Mas quais são as causas mais comuns para ela? Bom, existem vários motivos para a artrite acontecer. No caso da artrite nas mãos, as causas podem ser algumas predisposições genéticas, um trauma ou alguma sobrecarga no uso. Algo que acontece muito com pessoas que trabalham com movimentos repetitivos. Outro fator que pode causar artrite nas mãos são chamadas de doenças autoimunes, que é a artrite reumatoide e a lupus. Como o termo artrite engloba um grande número de doenças com as mais variadas causas, ele vem sendo substituído por nomenclaturas. As nomenclaturas mais específicas definidas pela causa do problema nas articulações. No caso de doenças autoimunes, é usado aí então essa nomenclatura, ou seja, esse termo, artrite reumatoide. Já o desgaste que é natural e mecânico das articulações, que geralmente se manifesta na terceira idade ou mais cedo, no caso de pessoas que praticam exercícios, atletas, ou em decorrência de algum esforço articular repetitivo, como eu já havia dito. Aí é utilizado o nome mais adequado, que é a osteoartrite. Agora vamos falar sobre o tratamento, que ajuda a aliviar a dor das articulações da mão. Assim como as causas podem ser muitas, como eu já havia dito, os tratamentos também mudam de caso para caso. Apesar da maioria das pessoas que precisam de remédios para o controle dessa dor nas articulações da mão, tem outras aí que passam por outros tipos de tratamento. No caso da artrite nos dedos por causa mecânica, a pessoa vai precisar fazer a correção com exercícios, que até podem ser feitos aí com fisioterapeuta, mas que no caso das mãos, costumam ser feitos aí com terapeuta ocupacional. Que é necessário aí também usar a órtese, aqueles aparelhos com velcro que são moldados na mão da pessoa. Isso no caso da artrite nos dedos por causas mecânicas. Já no caso das doenças da artrite nos dedos por causa das doenças autoimune, pode ser necessário um tratamento utilizando os anti-inflamatórios, corticoides e até aí os tão chamados medicamentos biológicos, tá? E, óbvio, que é um tratamento com o reumatologista aí. Também tem, no caso da artrite nos dedos por predisposição genética, é necessário também outro tratamento que vai ajudar na redução dos movimentos, no uso de aparelhos e ingestão de medicamentos também para o tratamento. Gente, nem todo mundo tem dor nas articulações da mão por causa da artrite. Pode precisar aí, quando eu falo assim de cirurgia, é indicado no caso extremo, quando existe uma dor ou uma deformidade que não corresponde ao tratamento com os medicamentos, com os exercícios, tá? É preciso que essa inflamação persista por seis meses antes que haja liberação de uma cirurgia, tá? Quando isso acontece, o mais comum é que o paciente receba indicação para fazer a otoplastia, seja ela na base do polegar, o do metacarpo, da falangeana. Outra opção são as funções nas pontas dos dedos, que é feita apenas, é, fusões, tá, gente? Que são feitas apenas nas pontas dos dedos, em alguns casos específicos, tá bom? E para finalizar, gente, que depois de um bom tratamento, seja ele com exercícios, com medicamentos ou cirurgia, o paciente pode ficar com uma mão que tem condições de funcionar bem, sem dor e sem deformidades. Lembrando que isso depende de cada caso, de cada situação, como que foi adquirida essa artrite nas mãos, se por conta de uma doença autoimune, genético, por movimentos repetitivos. Então, cada caso é um caso, cada tratamento é diferenciado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. Se você não foi inscrito, te convido para se inscrever aqui no Artrite Amatoide, muito além das juntas, é de graça, não paga nada. Sem contar nossas redes sociais onde você pode me encontrar. No grupo do WhatsApp, na página do Facebook, no Instagram, enfim. Aqui na descrição do vídeo vai estar e também no primeiro comentário fixado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, quer que eu faça um vídeo relacionado ao seu problema, deixa aqui embaixo que eu faço com o maior carinho, tá bom? E até o próximo Artrite Amatoide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus